E agora eu vou conversar com Bruna Richa, ela que é arquiteta e fez um projeto aqui de um apartamento de 54 metros quadrados para um casal muito descolado. O projeto é realmente inovador, impactante, que tem alguns elementos aqui bem interessantes. Bruna, como é que foi fazer esse projeto aqui para esse casal que eu já conheci e vi que realmente eles têm uma personalidade? Sim, Doriane, é muita personalidade para um casal só. E desde o início eu amei pegar esse projeto, porque para mim vale muito a pena todo projeto que tem criação, que eu tenho todo um cuidado para ficar a cara do dono. Normalmente o casal casa e depois vão arrumando a casa, né? Aqui não, foi ao contrário. Já chegaram com o apartamento pronto, tudo no seu lugar. Fala um pouquinho agora para mim a respeito de algumas peças chaves nessa decoração específica, onde eles não abriram mão de jeito nenhum de algumas coisas. O que foi? Então, desde o início, quando eu apresentei o projeto e eles se apaixonaram, tiveram duas coisas que eles não abriram mão. O primeiro foi esse armário, que é o armário suspenso, que eu criei para a gente deixar livre esse espaço de baixo, porque o apartamento é muito pequeno. E eu acho que a segunda coisa era aquela área da varanda, com o revestimento amadeirado, a cervejeira, que era um pedido muito importante no projeto. Então, acho que essas duas coisas eu tive que frisar bem, assim. O destaque mesmo, que eu achei lindo esse armário suspenso aqui. Tem essa pegada industrial, tem a questão do revestimento que remete ao concreto também, né? Sim. Na verdade, é um MDF que imita o concreto. E essa pegada industrial foi a primeira coisa que eles me pediram também. Então, esse foi o elemento chave do projeto. Deu muito trabalho, mas foi muito gratificante, foi uma delícia fazer. Eles se envolveram durante todo o processo. Foi muito bacana. Agora, Bruna, interferência arquitetônica aqui? Precisou quebrar alguma coisa? Ou pegou o apartamento e já veio direto? Precisamos quebrar muita coisa, é. A gente não tinha cozinha americana, a gente tinha uma porta que separava a varanda da sala. E aí eu fiz algumas intervenções no sentido de estética. A parede de gesso para colocar o quadro, a parede de tijolinhos. Então, essas eu acho que foram as intervenções mais severas. O resto foi mais decoração. Ficou lindo. Agora, também tem o quarto do casal. O quarto do casal tem muita personalidade também, gente. Tem uma parede ali que eu fico encantada. E é pintura mesmo. É pintura mesmo. Foi feito pelo locomotipo. E eles me pediram algo diferente e colorido para cima da cama. Era um pedido deles. Então, a gente pensou numa pintura que remetesse... Isso foi uma ideia minha e deles conjunto. Que remetesse à vida deles. Então, na pintura tem eles indo de Vitória para a Vila Velha de moto. Porque eles faziam essa transição quando namoravam, né? E o meu cliente tem uma moto. Então, se você olhar de perto até a carinha do bonequinho... É eles. Gente, a história é essa do lado da cama? De quem? De quem ali? O lado da cama é uma história engraçada. Porque eles escolheram de acordo com o lado do que está a Vitória... E o lado do que está a Vila Velha. O meu cliente veio de Vila Velha e está morando em Vitória. Então, ele queria o lado de Vila Velha... Para continuar com aquele apego emocional. Entendeu? E já a mulher, a minha cliente... Ela ficou do lado da Vitória. O meu desafio foi... Criar personalidade para o apartamento com texturas... Que geralmente dão um aconchego e fecham um pouco mais o ambiente. E ainda assim deixar o ambiente espaçoso. Eu acho que foi o maior desafio para mim. E eu acho que deu certo. Deu. Bom, agora eu vou começar com os donos da casa, gente. Vê se não tem a cara deles, a casa deles. Olha só o estilo. Olha a personalidade. Eric e Priscila, recém-casados. Já chegaram aqui com tudo pronto. Como é que foi montar toda essa história, né? Expectativa de ter a casa pronta? Foi muito bom. Deu muito trabalho. Foi quase um ano de obra. Mas, desde o início, a nossa vontade era entrar com o apartamento, assim, dos sonhos. Gastar cada tempo, com cada detalhe, entendeu? Do que a gente estava imaginando, né? Então, a Bruna ajudou bastante. O Tijolinho deu uma dor de cabeça para achar. Mas a gente não abria mão de ter essa pegada industrial dentro da nossa casa. Tem alguma coisa, assim, que você falou assim... Ô, Bruna, não abro mão de jeito nenhum. Vai ter que estar na minha casa. E aí, me conta aqui os bastidores aqui. Ah, não tem como não ter varanda, né? Eu venho de uma casa muito grande. E lá a gente tinha bastante espaço. E quando eu cheguei aqui, tinha uma varanda, mesmo que pequenininha, mas tinha. Aí eu falei... Putz, não abro mão da varanda. Tem que ter. Eu preciso de um lugar para sentar, tomar uma cervejinha, ficar tranquilo. Mesmo que seja pequeno, é mais emocional mesmo do que o fato de ser uma varanda grande. Eu queria ter muito isso. Gente, adorei. Adorei, amei, amei. Bruna, arrasou o projeto. Eric e também, Priscila, parabéns. Assim, vida longa ao casal. São recém-casados. Te mostrou aqui para você um apartamento de 54 metros quadrados, gente. Com muita personalidade, muito estilo desses moradores aqui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.